Passamos aí de dois minutos, o Inter tem mais um escanteio. Cobrado curtinho ali pelo D'Alessandro. Jorge Henrique fez o lançamento pra dentro da área, vai sobrar, olha o gol! O Ata parando e marcando o pênalti em cima do Leandro Damião. O lance seguiu, o Juan fez o gol, mas o Alício Pena Jr. tinha pitado o pênalti. Saiu o cartão amarelo e Batista depois, olha só a repetição do lance. O Damião... O Damião levou uma gravata, né? Foi nitidamente agarrado ali. O Juan, mesmo sendo puxado, conseguiu fazer o gol. Agora, só vamos saber se o Internacional... Bom, o Internacional teve o gol, né? De baixo de chuva, evento. O Inter tem o pênalti, tem a chance de abrir o placar em Novo Hamburgo. D'Alessandro! Gol! O do Internacional! D'Alessandro na cobrança do pênalti! Bateu no cantinho. O Mondragão foi pro outro lado. E o Internacional, no começo, no segundo tempo, larga da frente. Volou lá, veio o Escoco. Prendeu. Rolou pro D'Alessandro. Olhou pra área, fez o lançamento. Pro lado esquerdo aqui, o domínio do Forlan. Matou bonito, levantou pra área! Gol! O do Internacional! Escoco, camisa 32! Na jogada estrangeira do Internacional. O levantamento do D'Alessandro pro Forlan. O argentino D'Alessandro pro Uruguai e o Forlan. Do Uruguai e o Forlan pro Argentino Escoco. E a bola pra rede! O Internacional faz 2x0 pra cima do Salgueiro. Jorge Henrique faz o passe pro Otávio. O Otávio dominou. Marcado pelo Rodolfo. Deixou pro Escoco. Olhou pra área. Escoco levantou pro Forlan. De cabeça! Gol! O do Internacional! Forlan, camisa número 7! Homem embora muito. Mergulhou no gramado encharcado. Na colaboração, Forlan. Maldunga. Sem muitas colaborações. Escoco no levantamento. Forlan de cabeça! Não deu pro Mondragão. E o Internacional constrói um placar interessantíssimo. Já encaminhando a sua classificação pras quartas de final. Com esses 3x0 aqui no jogo de Ida Latista.